Olá, voltamos mais uma vez ao vivo ao Palácio do Planalto, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de entrega do 25º Prêmio Jovem Cientista Cidades Sustentáveis. Bom, enquanto aguardamos a cerimônia, o repórter Ricardo Carandina está conversando com alguns dos premiados para trazer para a gente informações sobre esses projetos que foram selecionados. Carandina, é isso aí, não é? Exatamente, Renata, vem aqui agora ao meu lado, está mais uma primeira colocada, é a Ana Gabriela Persson Ramos, ela é de Campinas, no estado de São Paulo, foi a primeira colocada na categoria Ensino Médio, o trabalho dela é sobre embalagens ecológicas, é sobre isso que a gente vai conversar com ela agora. Bem, Ana Gabriela, obrigado pela participação, bom dia. O que são essas embalagens ecológicas, por que você decidiu criar esse projeto? Bom dia. Bom, pensando nas embalagens atualmente utilizadas, que são feitas de plástico, elas demoram mais de 400 anos para se decompor e geralmente são enterradas junto com a planta, porque em grandes plantios não é viável retirar essas embalagens. Pensando nisso, que eu e minha orientadora, professora Érica, resolvemos criar embalagens com resíduos orgânicos, porque esses resíduos se decompõem muito mais rápido. Assim, nós começamos a fazer teste com bagaça de cana de açúcar, serragem, casca de coco verde, resíduos orgânicos que geralmente são jogados fora, não são reaproveitados. E aí, nós fizemos os testes e deu certo. Nós tivemos algumas dificuldades com agente ligante, porque esse resíduo é triturado e nós fazemos uma massa para modelar os vazinhos. Mas, ao longo do tempo, nós fomos conseguindo utilizar agentes ligantes, como o amido de milho, que tinha em grande quantidade na escola, amido de milho vencido, também foi um resíduo no caso. Então, as vantagens dessas embalagens são que elas podem ser enterradas junto com a planta e elas se decompõem muito mais rápido. Além de tudo, elas fornecem a matéria orgânica para a planta. É como se fosse um adubo natural. Muito bem. E, para você, o que significa, por exemplo, esse tipo de premiação? O que você acha desse tipo de premiação como jovem cientista? Esse prêmio é muito importante porque ele incentiva, ele mostra que você é capaz, sabe, de conseguir. O meu projeto foi simples, mas me mostrou que eu posso continuar, que eu posso conseguir muitas coisas através dele. E você pretende continuar na pesquisa científica? Com certeza. Isso foi um impulso. Com certeza. Está ótimo. Agradeço, então, aqui à Ana Gabriela Persson Ramos, que foi a primeira colocada na categoria Ensino Médio do Prêmio Jovem Cientista, com trabalho sobre embalagens ecológicas. Um trabalho que ela desenvolveu numa escola em Campinas, no interior de São Paulo. Daqui a pouco, Renata, a gente volta aqui do Palácio do Planalto, onde daqui a pouco deve começar a cerimônia de entrega da premiação. A presidenta Dilma Rousseff vai, portanto, entregar o Prêmio Jovem Cientista aos vencedores desta 25ª edição do Prêmio Jovem Cientista, que está completando 30 anos, Renata. Bom, Ricardo, só um lembretezinho, gente. Uma observação. Dos nove premiados individuais, oito são mulheres. Só um registro. Bom, então a gente volta daqui a pouco para acompanhar mais informações direto do Palácio do Planalto. Lembrando que você pode acompanhar conosco pela NBR, nos canais NET, Sky, Oi, TV, Embratel ou Sua Operadora Local. Pela internet no nosso site, da Presidência da República ou no blog do Planalto. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.